Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E hoje temos aquele serviço que o cliente fala assim, tá pronto? E você fala, tá quase. Tá pronto? Tá quase. Tá pronto? Tá pronto. Pode vir buscar. E o cara desaparece, nunca mais aparece. Você fala pra ele, por exemplo, vai ficar pronto amanhã. Dá um prazo de 24 horas pra você trabalhar no equipamento. Beleza. Dá uma hora o cara liga, dá duas horas o cara liga. Beleza. Tá precisando, tudo bem. Mas acontece quando você fala que tá pronto o cara desaparece. Aí o que acontece? Você gasta produto pra limpar o equipamento dele, deixar um brinco e o cara some. E acaba pegando poeira de novo. Pra resolver esse problema, eu peguei e bolei desse jeito aqui, tá vendo? Plastifiquei o produto do cliente todinho, com carregador e tudo. Já coloquei o preço e tal, tudo aqui dentro. Resolvido. Uma bobina dessa aqui, ó. Dá pra você plastificar muito equipamento. Tem um outro serviço aqui que eu fiz também pro cliente. Plastificado. O que acontece? A gente passa um produto nele e o produto é meio caro, entendeu? Pra dar a melhor qualidade pro cliente. Só que o cliente não vem buscar ou simplesmente, às vezes, não acontece isso que eu falei no começo do vídeo. Simplesmente o cliente fala, faz o serviço. Beleza, você faz. Ó, tá pronto. E o cara desaparece, viaja, vai embora, gasta o dinheiro. Não sei o que acontece com a maioria dos clientes que deixa o equipamento. Ou, às vezes, simplesmente não pode pagar alguma coisa assim que acontece. Mas, pra resolver esse problema, tá aqui, ó. Não sei se você vai trabalhar na sua indústria e se serve pra você. Essa é a dica que eu tenho pra você. Aí, quando ele vem buscar, você rasga o plástico. Ele é bem molinho. Ó. Tá vendo? Pode puxar ele aqui, ó. Ele rasga. Só passar assim a unha, ó. Já tá começando a abrir, já. E aí, não pega poeira. Essa é a dica que eu tenho pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai ficar sugestões de mais dois vídeos. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.